E mais uma vez, alunos, professores e técnicos do movimento Move Unifal realizaram um protesto contra a PEC 241, que agora é PEC 55, e contra a medida provisória 746. A universidade permanece em greve até o momento. Nessa visão nossa contrária à aprovação da PEC, nós estamos nos manifestando não só pelos danos causados para a universidade, mas sim pela saúde, para a educação, para a previdência, enfim, com todo esse desmonte que está sendo proposto para fazer no nosso país. Nem é uma questão de simples greve nossa salarial, mas uma luta, uma manifestação, um olhar contrário a algo que vai contra a sociedade brasileira. A concentração foi no coreto da Praça Pedro Sanches, onde os estudantes prepararam os cartazes. Depois, eles seguiram caminhando, sentido o terminal de linhas urbanas, passaram pela Rua Cis Figueiredo, Rua Rio Grande do Sul e Marechal Deodoro, gritando palavras de ordem e cantando músicas conhecidas, com letras readaptadas em prol do manifesto. O que a gente quer é mostrar que a gente está insatisfeito, e esse movimento, não só aqui em Poços, como no Brasil inteiro, tem intenção de mostrar isso, que a gente está insatisfeito, que a gente não concorda com essa PEC, e que eu acredito que de uma forma conjunta, mesmo que a gente não possa interferir diretamente na aprovação dessa lei, mas a gente quer mostrar que a gente não está simplesmente aceitando as coisas, e que eles estão impondo a gente, que está sendo essa aprovação dessa PEC. E durante a manifestação, o prédio da Superintendência Regional de Ensino foi ocupado por manifestantes. Para a educação é importantíssimo, essa PEC não pode passar, então a gente tem que se posicionar de alguma forma, ficar em casa não adianta. E eu acho que está mobilizando a sociedade como um todo, aos poucos a sociedade vai ficando mais sensibilizada, não só os estudantes, mas o setor da saúde, todo mundo. Eu espero que a gente possa ser ouvido, e também mostrar que a gente não é meros estudantes, que a gente tem a nossa opinião, que a gente sabe o que pode ser melhor para o Brasil.